Eles nunca, nunca que eles imaginaram que o Bolsonaro fosse ganhar uma eleição, que alguém além do PT iria ganhar uma eleição, né? Eles não acreditavam que isso aconteceria, só que a ignorância, a falta de... É tão grande, né? Que a mulher lá foi empichada, né, tio? É tão grande que a dona foi empichada. Então, eles vão tentar de novo e vão tentar não errar dessa vez, né? Ficando aí as crianças na sala de aula. E eu me lembro bem, se alguém aí mais estudou em escola pública, lembra, vai lembrar aí que era necessário, sabe o quê? Pra você passar de ano? Nada. E aí, você tinha que ter lá uma quantia de falta lá pro bimestre, e se você fosse, você passava, não precisava de nota. Eu falo de uma coisa que eu vivi, aqui em Cuiabá, Mato Grosso, né? Aqui em Cuiabá, Mato Grosso, era assim. Você ia pra escola e chegava o final do ano, ah, você ficou de recuperação, você não reprovava, você ficava de recuperação, ia lá, fazia uma prova e passava, né? Fazia uma prova, uma coisinha facinho lá. E, gente, era, é tão, quem tem uma visão aberta, uma mente aberta, você já via que naquela época tinha uma militância já, né? Tinha algo ali, fojando a mente dos adolescentes, das crianças, pra que eles fossem militantes burrificados, né? O que a escola, ela não ensina, o que realmente você precisa, cara. Sinceramente, gente, não ensina, não tem ensino de economia, não te ensina a ganhar dinheiro. Ele só fala, estuda pra você ser alguém na vida. Só que eles não te ensinam a ser um empresário, eles te ensinam a ter um CLT. O CLT, ele vai viver, ah, funcionário público, não tô menosprezando aqui um funcionário público. Mas você pega qualquer um, TikTok, YouTuber, qualquer um ganha mais do que um, entendeu? É algo assim, eles não ensinam nada, bicho, nada. Você fica com medo, você entra no mercado de trabalho com medo de perder a sua assinatura da sua carteira. Quando eu abri minha mente pra isso daí, eu tinha medo. Mas aí, quando você sai, você tenta empreender em alguma coisa, nossa, você vê que se você vender uma paçoca na rua, você ganha mais do que alguém que tem estudo, né? É realidade, né? Muita gente não aceita isso, mas é a realidade. O cara que vende água aqui perto do semáforo aqui e faz 300, 400 pila por dia. O vendedor de pipoca uma vez perguntou, 800 por dia, 800 é um dia ruim. No parque aqui que tem, parque das águas. É 800 pila em um dia, e é o dia ruim dele. Só que ninguém ensina, a escola não te ensina a empreender, te ensina a ser um eterno pagador de imposto e burrificado.